Cotado como um dos possíveis candidatos a uma vaga no Supremo Tribunal Federal, com a futura saída da ministra Rosa Weber, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, já realizou diversas viagens ao longo de 2023, a maioria para o exterior. Até o fim de maio, as passagens e diárias dele e de seus assessores custaram R$ 964 mil aos cofres públicos. Os números foram apurados pelo Pleno News a partir de dados da transparência do TCU. A mais cara das comitivas de Dantas foi a composta por ele e três assessores para participar de reuniões técnicas em Praga, na República Tcheca, Viena, na Áustria, além de Bonn e Berlim, na Alemanha. As agendas que ocorreram entre o fim de abril e o início de maio custaram R$ 250 mil, sendo R$ 159 mil em diárias. Um policial foi preso pela Polícia Federal neste domingo, pouco antes que ele conseguisse deixar o país para se juntar ao Estado Islâmico. A detenção ocorreu em um portão de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Além disso, a Polícia Federal ainda cumpriu mandados de busca e apreensão contra ele nas cidades de São José dos Campos e Barbacena. As ações foram determinadas pela Segunda Vara Federal de Belo Horizonte. Considerado crime hediondo, integrar ou promover organização terrorista pode resultar em prisão de cinco a oito anos, além de multa. O Estado Islâmico é um grupo terrorista liderado atualmente pelo califa Abu Bakr al-Baghdadi e que comanda regiões da Síria e do Iraque. O grupo, que realiza atentados em diversos países, segue uma das vertentes radicais do islamismo e foi criado a partir da Al-Qaeda. Uma nova pesquisa da CBS News e o Gov, divulgada neste domingo, mostra que Donald Trump não teve a popularidade afetada pelas acusações criminais às quais responde. O ex-presidente dos Estados Unidos lidera a preferência dos republicanos com 61% para voltar à Casa Branca. A pesquisa foi realizada nos dias 9 e 10 de junho. O governador da Flórida, Ron DeSantis, diz que entrou oficialmente na disputa no mês passado e aparece em segundo lugar com 23%. DeSantis é considerado um dos candidatos mais fortes do partido republicano na tentativa de reconquistar a Casa Branca, atualmente ocupada pelo presidente Joe Biden, um democrata. As eleições presidenciais nos Estados Unidos estão programadas para serem realizadas em 5 de novembro de 2024. A Polícia Federal foi acionada para verificar uma possível ameaça de bomba na noite deste domingo no interior de um avião no Aeroporto Internacional das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O caso aconteceu por volta das 9 horas durante o embarque de uma aeronave que seguia para a cidade de Santiago, no Chile. De acordo com a Polícia Federal, um dos passageiros do voo informou para uma das comissárias que estaria de posse de uma bomba. Imediatamente, os agentes da Polícia Federal foram acionados e o aeroporto foi fechado para pousos e decolagens. A aeronave, por sua vez, foi evacuada e direcionada para um local afastado. Após um momento caótico, a Polícia Federal informou que a bomba, na verdade, era um pacote de coxinhas. O aeroporto foi reaberto e o suspeito detido. Mais um asteroide considerado perigoso vai passar perto do planeta Terra nesta segunda-feira, de acordo com a NASA. O objeto, batizado de 1994 XD, vai passar a 3 milhões de quilômetros de distância do nosso planeta. E isso significa que não existe risco dele colidir com a Terra. Ainda assim, a distância está dentro do limite para ser considerada potencialmente perigosa. O 1994 XD vai voltar a passar perto do planeta Terra em 2041, em uma distância um pouco menor, 2 milhões de quilômetros.